Música Iniciando o mês natalino, o portal Zona 10 veio até aqui na cidade de Santana do Mundau para acompanhar o Natal, titulado como Vivendo a Magia do Natal Muito divertido! Qual a sensação de estar acompanhando esse evento? O que você está gostando? Uma sensação de felicidade, de alegria. Santana do Mundau hoje vive coisas que nunca viveu. A gestão do prefeito Arthur Freitas hoje traz para Santana do Mundau coisas que nunca a sua população viu como ver hoje Santana do Mundau tão iluminada, tão bonita nesse Natal são coisas que o mundauense nunca viu na sua história e eu tenho certeza que não só eu, como todos os mundauenses estão muito felizes mesmo nessa noite em que a gente comemora o início do nosso Natal. Eu acho bom, eu achei muito lindo, eu achei que está perfeito esse ano. A gente já está no quarto ano desse projeto, que é Vivendo a Magia do Natal a gente bolou uma ideia que pudesse no final do ano, a gente poder fazer um encerramento do ano mas um encerramento de uma maneira que pudesse trazer a felicidade para dentro da casa da população um momento lúdico, com fogos, iluminando a cidade, deixando a cidade muito bonita as famílias mais carentes, a gente poder entregar o alimento para que possa nesse momento do Natal você ter o alimento na sua residência, as famílias de vulnerabilidade social então são mais de 1.100 famílias que são beneficiadas além disso a gente faz os sorteios com prêmios, uma premiação em frente à Praça aqui Santa Ana ao lado da Câmara, um belíssimo evento com vários sorteios de prêmios para toda a população da zona rural, da zona urbana então é um projeto que a gente bolou, uma ideia mais ampla ampla que pode atender a toda a população do nosso município para fazer o encerramento do ano com chave de ouro Olha, fiquei muito feliz em poder participar de um momento tão importante como esse é um momento em que a gente pode trazer através das iluminações dos carros que estão passando aqui com músicas natalinas nós podemos promover a esperança de dias melhores e renovar a fé dos mundauenses então eu tenho certeza que a partir de hoje o espírito natalino estará em Santa Ana do Mundau trazendo ainda mais essa energia tão boa que é o Natal para a casa de todo mundo A Câmara da Câmara da Câmara